Música Tá navegando, velho, aí o cara tá viajando no top do Pico Infante Mas tá maniando, maniando E ele já tá muito doido E ele já tá muito doido E ele já tá muito doido O Vicky Floyd é na área O meu amigo carioca ali É nóis Música 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 É isso aí, tudo o que você sabe é 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 o que você sabe. É isso aí. Olha aí meus olhos, como estão, o cara tá botando a luz vermelha mesmo. Tá maluco? Uhul! 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 Boa, 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 boa! É uma ideia! Woo! É uma ideia! Vamos! 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 Para vocês aí, a Transhaneira no Brasil! É nódea o Camano Brão aqui hein? É nódea! É nódea! É nódea! É nódea! É nódea! É nódea!